Boa tarde pessoal, para quem não me conhece, eu sou Douglas, tá certo? Tenho aí já postado alguns vídeos a respeito de enxertia, seja ela por garfagem, alporquia ou estaquia e até mesmo a mergulhia, e estou aqui desta vez para tirar a dúvida de muitos dos internautas interessados no assunto a respeito do enraizador, que existem vários enraizadores derivados do capim tiririca mas eu vou mostrar aqui um deles, para tentar tirar a dúvida dos meus queridos a respeito do verdadeiro e melhor enraizador, que é o tiririca, o enraizador natural, tá certo? Então aqui eu vou precisar de uma faquinha, tá certo? Uma faquinha de serra, pode ser só aqui mesmo, o mais fácil para mim é esse aqui, né? Ela é firme, ela é bem firme, então ela não vai dobrar, tá certo? E esse aqui são os capim tiririca, tá vendo? Em uma determinada época, né? Eles abrem a florzinha, tá? Ele aqui agora não tem florzinha aberta, porque ela foi, como se encontra num jardim, ela foi podada, né? Então, todas essas folhinhas que vocês estão vendo aqui, são folhas novas, né? Mas ela não diferencia disso não, tá pessoal? Ela só cresce um pouquinho mais Então o meu propósito, o propósito do meu vídeo para hoje é estar aqui, mostrando para vocês o verdadeiro tiririca, tá? Tirar dúvida de vocês E mostrar também como é fácil tirar, né? Ou melhor, arrancar ela, tá? Você vem com a faquinha, tá certo? Corta aqui em volta, né? Do tronquinho dela, tá? Ó, pode ver, ó, puxa Tá? Ó, ó Tá vendo, pessoal? Ó Esse aqui é o verdadeiro, tá? E o melhor que eu tenho usado, né? De todos que eu tenho experimentado aí É o melhor, né? Eu vou passar ele aqui na água Que eu já gosto de levar ele limpinho para casa Para evitar mais bagunça, tá certo? Ó Vou aproveitar para mostrar aqui para vocês, tá? Ó Esse é o capim, tá? Esse é a batatinha, né? Batatinha do tiririca, tá certo? E essas são as folhagens, né? A folhagem dela é assim, né? Eu tenho aqui uma Uma já Uma cortadinha Eu vou tirar outra aqui para vocês verem, ó Olha como é fácil, ó Ó Tirou Puxou Passou na água Tá? Ó Ali Tá vendo, pessoal? Ó Aqui, ó Aqui, ó Se eu for Abrir Ó Ela vai estar manifestando ali, né? O interior da batatinha, né? Onde se encontra aquele O enraizador, né? Natural É esse produto branquinho, tá? Ó É muito fácil Tá certo? Muito fácil Não precisa se sujar Não precisa suar Né? E É muito higiênico Porque é Ele é limpo, ó Tá vendo? Aqui, ó Eu passei a faca, ó Passei a faca aqui No tirar Ele Ele tem uma espécie de uma gosminha, né? Esse é o ácido Que ele usa, né? E o que nós usamos também Depois dele macerado Ou batendo no liquidificador Para fazer O verdadeiro enraizador, né? Então é isso, pessoal Espero ter matado aí Tirado a dúvida de muitos, né? E Quem gostou aí Dá um joinha No nosso canal aí Tá? Dá uma curtida E Mais tarde Estarei postando um vídeo De Como fazer esse enraizador, tá bom? Um enraizador Com essa Raiz do tiririca Tá certo?